Ué, patina o troço Não acho que eu consigo dar a relí, vocês querem tentar voltar? Eu acho que eu não saio daí também não, velho Acho que meu caminhão não sobe aí não Nossa, eu tenho assistido por dois anos Ai ai, se fosse realidade esse caminhão que já tava perdido Eu tô dando um hack e meu tá descendo aí pra baixo Você acha que não vai ter que pagar nem o para-choque não, velho O catalisador inteiro Já era Já fogou o caminhão O que não consegue ir pra casa Não consegue tirar o caminhão pra dr Tá na laminha aqui, velho É, mano, vai subir aí Bananou o resto aí, Ava É? Ah, a mula entornando tudo Davi, vai voltar pra trás, Júnior? Nato Só tirar da água Pura bucha, cadê os trator da fazenda? Quem tiver os contatos dos tratoristas ali, galerinha Se tiver ali o... Ou tô sem px também, não adianta nada É, mas não sobe Vai ter que ser na câmera zero Senão não vai Deixa eu tentar aí, velho Vocês querem voltar lá atrás lá e tentar no queima? Porque eu queria fazer uma ceninha da hora Mas não deu boa não É... Se tivesse todo mundo indo no queima era melhor É que eu não consigo nem dar ré, velho É, mano E aí? Eu não vou dar ré, não, velho Da ré aí, eu entro pra mais pra dentro, velho Esse caminhão não é traçado, não, galerinha Esse caminhão é 6x2, mano Não tinha essa configuração no 6x4 Tem gata ré alguém aí, não sei Não, não sobe não Você tem que abaixar o mesmo esquema lá da gabine Da... Da buzina Aí Deixa eu tentar agora Aí você sai da frente Ah, nem aqui sai, cara Você sai da frente Se eu começar a subir aqui Eu vou ficar... Já parou Ih, já era Deu ruim, hein, galera Vai vendo aí E aí, João Marcos Tamo junto Falou que a estrada é curta demais Não dá pra fazer um... Uma parada aqui Ai... Curta demais É muito peso, olha só, empurra, cara Não vai É, tem aderência aqui não Até nem ali em cima só arrancou Aí não vai arrancar também, Marcos Ela tá saindo, ela tá deslizando com... É Deu ruim pra mim Vou bater na C É, não vai não galerinha Chamou o trator virtual É, não vai não galerinha O meu quase subiu Mas tinha que subir um, tudo Muito peso, né Wagner Oi Rapaz do céu, tá quase tombando aqui Salve, salve pra todos que estão chegando aqui na live, hein Sejam todos bem vindos, galera Passando aqui um pequeno surfô aqui na saída da fazenda, né Carregado aqui de soja Peso bruto total, 80 toneladas, hein Vai pra direita ou pra esquerda aqui, Josiano? Você pode ir reto aí, pra direita Tá Parece que são, tem demais cara, não tem aderência no chão Quer andar de graneleira, só ia bucha E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Marco vai parar aqui Meu Deus do céu, não vira Tá parando, eu sei né Ué, mas não vai? Vai Vocês começam 6x2 não O trem não vai, cara? Tô deixando embora aqui, tô parando Meu Deus do céu Quebrei a frente do Volvo aqui Já era Creta, quebrou o voando de alguém aí Do Marco Vira que é a maçã Aí foi Meu Deus do céu Tá doido Tira o pé daqui não Caminhão vai indo de lado galera Não respeita a direção O microfone ou o Marco Ahn? O, não O Wagner O microfone tá baixo ou Wagner? Se puder esperar um card Se tiver como Se esperar já era E que vai parar Vai sou Vai sou Vai Tá vindo de ser indiça Bom mesmo Isso é Mercedes Não é Scania não Isso aí Isso aí Caralho que sofrência O vovo quebra Mas vai Amarra aí na Carroceria e bora Sem que esse enganchou aqui Que não vai 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 Olha o trator aqui dando sopa, brincadeira Pra acabar mesmo Aí, ó Graças a Deus, saiu do toleiro, galera Com certeza, né, Euterredor Com certeza que foi ideia de Josimar, sei Vai pra direita, pô Foi da ouvida, aí, ó E aí, Marinalva? Estado do Pará, eu que liga, hein? Salve, Lucas Mosquito, Rafael Quem estiver chegando aí, seja bem-vindo aqui à live, galerinha Obrigado aí pela presença de cada um de vocês aqui, hein? Tamo junto Tem um postinho embaixo ali? Não tem não, né? Não Esperando o terceiro carro, tá vindo, hein? Sempre piscando, né, cara? De falar O vovô passou lambendo a gabina dela, velho Arrancando tinta, aí pegou tração Tem que sair da estrada, pô Sai um pouco de lado De arrochar, pode arrochar aí, cara Meu Deus, não para Pesado, né? Você acha que tá de baú, de dois eixinhos? Brasil tá jogando com quem, cara? Nem tô ligado Chegando aqui na Washington, Luiz Bora Colômbia? Aí sim, hein, Gregório Ai, ai, ai Positiva, cara O Jones tá aqui na frente, ó Na molinha Moleiro raiz Só atualizar o jogo aí, ó, Jefferson Pra versão 1.42, mano E baixar os modos pra mesma versão Já é, de ativar Tem segredo não, cara Sem gambiarra nem nada Salve, Dennis E, Dennis, chama, tá pesado Tá, né Tô sentindo não, aqueles Essa balaço Tá com 540, hein É, mas 520 aqui também é bichado, cara Não sei, não Acho que o torque dele não tá Correspondendo aos 520 cavalos, não Baixa também O chandelo meio xoxo aqui pra 520 Credo, tem um caminhão atrás de mim Fazer um barão da porra Turbinado Ué Não sabe qual faixa que fica E se o voo vai atrás não Fazer um barão Me fecha daqui a pouco, quer ver Não sabe qual faixa que fica Vai ficar com uma faixa na cabeça daqui a pouco Faxado Faxado Cravato 60 Daí que não começou a surpresa aqui O motor tá muito louco dentro da roupa aqui, hein Ô, Jack O motor tá muito louco dentro da roupa aqui Passando o cebolão Salve, salve, Matheus Tamo junto, hein, brother Salve aí pra todos que estão aí na live fortalecendo, hein Deixando aquele joinha, né Lembrando aí que o Alva também tá em live Ali no canal dele E o canal dele tá pra vocês na descrição aí da live, hein Da minha live, né Tamo junto Bora fortalecer ela também, hein, galera Deixei padrão, ó, Gênes Eu só mexo lá na configuração lá do Logitech mesmo, cara Do Logitech, né Deixo mais ou menos em 30% lá Rapaz, que é diferenciada É o Braia Acho que o mais potente desse aqui é o 620, não é? Aqui no Brasil 620, não é? 620, não é? 620, não é? Não pode mais Ah, olha o baúzinho aqui, cara É sacanagem Ô, parece eu perder todo em bala, cara Eu caí pra 60 por hora Pra recuperar agora é dois anos Ah, isso é sacanagem, cara Ainda subindo, ainda Quero que ninguém entre na frente agora aqui Senão não para Já entrou Pô, eu passo aproximado dele Ó lá, ó lá, ó lá Aí é sacanagem, né, cara Ó, o Cusquinha vai pro Agropola agora É peso, moço Tá doido Descendo em bala com força Salve, salve, Ramon Salve também pra sua mãe aí, Juliana, hein Tamo junto Obrigado aí pela presença aí de vocês na live Tamo colocando, né, Lobo Solitário Ué, que isso Algo de errado não tá certo, não Vocês não viram o que eu fiz lá atrás? Botei o forte cargo pra fora da pista Obrigado, Lobo Solitário O balô já era Acelera, molinha Tamo junto, hein, tio Valeu aí, meu parceiro Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos ver o... Lugar ruim Pode entrar? Amorissoca lá Vai Olha isso aí, deve vazar mais água do que não sei o que Tá todo furado aquele tanque dele O Ítalo quer um salve pras filhas dele, ô... Salve, salve, Ítalo Salve aí pras suas filhas, cara Tamo junto Sou de formiga, Minas Gerais, hein, galera Vixe, pegou fogo Deu ruim Deu ruim Deu ruim Aí, amulou, né, né Meu Deus, tem uma travadinha aqui no marco Não tem tempo de frear não, filho. Qualquer reação que eu tivesse, eu vejo a morte. Verdade ou não soltar? As caixinhas que tem do lado é só o celular ou é o radar também? Acho que é radar, velho. É, a rodovia tava com fome ali, fui comer grama. Não sei se é radar porque eu não precisei atenção quando eu fui. Essa rodovia é cheia dos radars, mas lotada mesmo. Tô ligando. Tem mais radar móvel que eu passei aqui. Vai de boa, vai de boa aí pra alcançar vocês. Beleza. Se você quer entrar aqui, eu quero entrar lá. Porque se for entrar lá, vai ter que cortar um goleiro danado. Bora entrar aqui mesmo? Se brincar na IT, eu ia ter que pagar pedaço. Só pra fazer o retorno. Eu acho que paga mesmo. Mapa Rotas Brasil, hein galera. Não tem como subir na calçada, não. Tomar no cu, velho. O cara 70 por hora é o Moriçoca, agora vem pra pista da direita. Para de correr, jovem. Do Rio Grande do Sul, Marcio. Apertado aqui, bicho. Isso aqui é bom. Imagina 30 metros. Nossa senhora. 30 metros não passa aqui, hein. Vou estourar os pneus da última carretinha, né. Não subi nada ainda. Não subi nada ainda. Salve, salve. R7zinho, tamo junto. De play, salve, salve, mano. Estourei o motor no freio motor. Beleza, Wagner. Vamos combinar, hein. Estou de pelota, Rafael. Estou de pelota, Rafael. É, o Rafael é de Gramado, Josime. Gramado? Gramado. Aí sim, hein. Aí é top. O cara vive da Alemanha. 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 Porra aqui, hein. O cara vive da Alemanha. É o lugarzinho que você entrou e pediu segunda. Olha a Herópolis, centro. O que eu não conheço é que eu nunca entrei. Não sei, Ital. Se esse aqui a gente vai rodar de 30 metros. Perigo que o cara está pedindo para a gente ser masoquista. É, né? Seja ele sozinho. Salve o Anderson. Carlos Chagas. Tamo junto, mano. Salve o Brabo aí na live. Fortalecendo aí no joinha, hein? Deixando aquele like monstro. Dentro do Gabriel de Bagé. Modulaçãozinha que é top, ó. Ó. Isso é top, mano. Deveria ter em todos os mapas. É, é verdade. Chegando aqui já também, galerinha. Tá perto agora. Talvez o Matheus Dantas. Ixi, não sei o Edu. É, eu acho que o 9 é melhor. Porra demais, cara. Tá louco. Arthur de Planaltina. Tem um motor no próximo aqui em Quinta Simples a dois mil giros e vai, né? Tá louco. Chegando aqui já. Tá louco. Salve, Gabriel. Salve, Henrique. Vocês não querem vazio depois pra uma fazendinha aqui perto, não? Tentar o carregamento lá pra próxima viagem, não? Ué, podemos tentar. Ainda levanta os eixos, vai vazio até lá. Não, não. E deixa pra próxima. Vocês animar? É, vamos lá. Nossa, até que arranca. Meu Deus do céu. Vamos lá, viu? Não aguenta. Ele não aguenta, né? Ele não aguenta, não. Eu queria ver o Josimar dirigindo o caminhão de verdade mesmo. Papai, não queria nem ver. Tem que ir lá pra ele, né, Wagner? Subir aqui, nem que nem a gente sobe aqui nas subidas na colônia em primeirinha reduzida. Uma subida lá que leva quase cinco minutos pra fazer as vezes. Tá doido. Pô, Titã, espera aí, Titã. Porra. Caralho. O cara não espera, hein? Sou de Formiga, Minas Gerais, Arthur. Bora seguir o canal aí, galerinho, do Conexão Barra Turvence 2.0, hein? Boa noite, Natan. Achei que ia pular dentro do silo lá, mano. Vou sair na fumaça cinza do caminhão. Acho que é grande já, Papuzinho. É a cinta de freio. Isso. Ah, a gente jogou já há um tempo, Wagner. Jogamos muito pouco, Parma. Acho que nem compensa baixar o 22. É só, Javito. Aqui é o Mapa Rotas Brasil. E aí, Vinícius. Chegamos, chegamos, galerinha. Aqui na empresa, hein? Aqui no destino. Tal de Cordeirópolis. O volante tá bem, cara. Estranho. Tinha que descarregar. Era aqui, na real, né, mano? O Marco botou uma sinaleira na carretinha da frente e outra na de trás. Quebrou, né? Botou uma mais barata. Botou uma mais barata. Vamos pra Manaus, hein? Salve, Marcos. Fazer o balão aí também? Tem que entrar ali dentro, as fontes. Não sei onde que é. Você descarrega aí. O meu é aqui onde eu tô do lado. Tem que fazer o balão. O meu também. Tinha que ser aí dentro, né? Tem um elevador. A soja aí no chão. Não teve uma primeira trator aqui pra não, no dia da embreagem. Pra poder ser tudo. E é isso aí, galerinha. Descarregar, hein? Salvamos o tal da soja. Ué. Deu tarde. Que avançamos aqui o tempo. É. Faturamento zero. Tá bom. A emoção é o que conta. Sei lá. Tchau tchau. Míriolão.